E o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, segue com a programação preparada pela Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Estão marcados grupos reflexivos e palestras em equipamentos públicos, empresas e entidades do terceiro setor. As atividades começaram dia 2 de agosto, com roda de conversa no Cras da Vila Toninho, e se estendem até o dia 29 de agosto, quinta-feira, com um bate-papo sobre o tema lá na Casa Afro. Durante todo o mês, as equipes técnicas dos Centros de Referência e Atendimento à Mulher, os CRANS 1 e 2, estão percorrendo órgãos públicos, associações, entidades e empresas, com reflexões sobre a temática para homens e mulheres. Confira as próximas datas. Na quarta-feira, dia 21, a ação acontece na parte da tarde, no Centro de Convivência da Família, lá no solo sagrado. Público-alvo são os idosos. Já na quinta, dia 22, duas rodas de conversa estão marcadas com os colaboradores da empresa Cosimax. Na manhã do dia 23, a palestra acontece no Hospital Municipal Dr. Domingo Mercurino Braile, na Avenida Alberto Olivieri, na região norte. Já na terça-feira, dia 27, às 15 para as duas, os adolescentes da Arpron assistem a apresentação sobre o tema. No mesmo dia, as mães da Alma Autista participam de Roda de Conversa. A programação se encerra na manhã do dia 29, com palestra e com fraternização na Casa Afro. Eu sigo falando sobre o Agosto Lilás. A OAB Rio Preto vai sediar, no dia 22, uma quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, a segunda edição da Oficina de Capacitação de Educadores. A oficina vai debater a importância do envolvimento de toda a comunidade escolar na discussão sobre a violência contra mulheres e meninas. Os participantes vão poder ter acesso a ferramentas de conscientização e de acolhimento das crianças e adolescentes que enfrentam essa dura realidade. A Oficina de Capacitação de Educadores é uma iniciativa voluntária do Projeto Aurora, promovida em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Rio Preto, o AB Rio Preto, Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica, Instituto Rocam e Projeto MEN. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meios do formulário disponibilizado na página do Instagram, Projeto Aurora Rio Preto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meios do Brasil, Núcleo Rio Preto,